o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital redando o pior da casa própria velho agora fudeu cara de macaco bolado já tá aqui cara de macaco bolado fudeu porque o lixeiro tá aqui ó ó lá o lixeiro satânico o cabelo do tiririca tá ali o menino lindo vamos lá galerinha vamos começar aqui então tem o cara que foi com a moto do franklin ali velho que 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 a moto do franklin lá mano nossa que o cara entende né o que pegar o tubo aqui vai limpar a cara hein ó esses cara entende muito de corrida velho ó tá na moda vai vir ela já passou um direto ali passou direto ali caralho velho o cara passou direto aqui velho cara precisava me atropelar mano que sacana não 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 quase que eu quase que eu dançou falou de nata falou de natão nada caiu de boa nossa quase que eu caí velho quase que eu não vou pegar a velocidade sabe qual que é o problema aqui você vai pegando você vai pegando o vácuo velho dos caras eu não vou pegar a velocidade não acredito o cara atrapalhando a moto dele não sobe que burro da zero pra ele vai 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 em cima eu caí em cima lá em cima cara a como ela a não data não data o que que você tá fazendo estava em primeiro meu lindo você está em primeiro moleque beleza beleza peguei tô em quinto ainda terá tô em terceiro aqui o cara tá com aquela moto do franklin velho só que não tá subindo que loucura cara que loucura cara caralho boa moto velho caralho bagulho quando você não precisa o bagulho cai certinho vai meu filho 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 aí eu vou passar passei longe velho que droga vai 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 moto do capeta vai agora pega agora pega agora pega o bagulho demora uma hora para respawnar pega olha aí joker porra e morre né velho olha de lá tá caindo aqui velho olha de lá tá caindo aqui você tá aí você tá aí você tá aí olha lá tio ah mano vai se fudir essa moto cara nossa senhora que tem primeiro ah vai tomar no cu minha moto velho o bagulho tá caindo bobamente aqui velho eu vou vou na cola mano tô de akuma vou chegar aproximar saí com ele aqui me passou se arrombado derruba ele aí os dois estão lá na frente lá não 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 porque tu rompou isso tá maluco mota agora eu vou mota mota foi foda é de moto é de moto tá jogando lá com o cara vai te derrubar você pegar no dia vai pedir pouco melhor ter ficado em última e agora se ficou qual ficou como ela esfriu A cor é a moto mais rápida do jogo. Ai, caramba. Já abri. Já abri. Ó, só... Não cai não, porra. Não cai não, porra. Nossa, tá tudo apigadão. Vai, vai. Vai, moleque. Porra. Vai, motinha. Vai, motinha. Vai, motinha. Vai, motinha. Vai, motinha. A moto, ela... Vai, motinha. Vai, motinha. Isso, motinha. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Mano, quase que eu caio lá em cima sozinho. Vai bater em mim, velho. Caraca, mano. Eu tô no... Nossa, eu mintei. Eu mintei. Eu roubei o cara, velho. Não, eu caí. Vai, 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 vai. Eu roubei o cara ali em cima, velho. Tem tercia, tem... Eu sou muito... Onde é o cara aqui? Filha da puta. Vem cá. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Não. É o Dato. Eu também. Erra Dato. Erra Dato. Cai em pé, Dato. Nossa, vai, a droga cai em pé, velho. Eu também cai em pé, mas aí eu já me fotei ali. Pega a moto. Pega, pega. Vai, Datão. Vai, Datão. Acorda aí. Nossa. O Dato se ferrou, velho. Tons. 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 Calma. Pegou. Ah, não pegou, cara. Não pegou. Mano, esse maluco tem problema, velho. O Dinata, ele fala uns bagulhinhos. O que é tons? Tons. Tons. Ele não consegue terminar de falar a frase, velho. O que eu falei? Tá louco? Tons. Tô falando pra você que você vai ver no meu vídeo aí, que eu vou colocar na legenda. Tons. Tons. É que tá contando, né? Tem contato na cola. Caralho, ele falou, não cortou não, velho. Não cortou não. Pô, vai tomar no cupidinho. Tô professor de português, inglês, geografia, de Paió. Fiquei perdendo aí. Fiquei perdendo aí. Fiquei perdendo aí. Fiquei perdendo aí. Vai, eu tô na cola do Maicão. Tô na cola. Não bate aí não, hein? Não bate não, hein? Nossa, agora quase que eu rompei. Tô tentando ficar de uma roda ali Pra não ter erro Eu vou Eu vou te passar Você vai ver Tá fazendo a curva lá ainda? Já tô terminando aqui, o cuzão Caralho Travei naquela parte que vocês estavam Vai lá, vai lá Tu chegou a me passar, Dato Então, mas aí eu travei, fiquei lá vendo o Tons O que é Tons? Vamos finalizar aqui, galerinha Vamos lá Sempre primeiro, Madruga Nunca chegou em primeiro na vida dele Vem, Menei Vem pra câmera do Monstro Vem pra câmera do Monstro Vou na câmera do Monstro agora Vem, Monstro Vem, Monstro Monstro de ruim Eu sou o melhor, velho É que eu fiquei emocionado com o dialeto ali Tons, Tons Tons, mano Você vai ver no vídeo, velho Cê vai ver no vídeo Tons, Tons Dato tá na quinta É a calca e pulou Eita porra Olha o Dato Meti o nariz na parede Vou tomar a INC aí Vou tomar a INC aí Abriu a contagem Dato é o melhor, caralho Valeu, galera Valeu, Michael Valeu, Tata Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa aquele like que ele favorita O Dato vai deixar eu falar Deixa aquele like que ele favorita Pra ajudar na divulgação Tudo mais é isso Um abraço E falou Valeu Fui, seu bosta